Música Nós estamos aqui em Porto Murtinho, na aldeia Alves de Barro. Viemos aqui entregar essa escola aqui, seis salas, investimento de mais de um milhão e meio. Entregamos uma outra escola aqui, vizinha, na aldeia Córrego do Ouro. E estamos aqui, além de inaugurando essa escola, trazendo um convênio que apoia as comunidades cardioels na busca de um desenvolvimento social melhor. O programa de artesanato, vocês podem ver ali, tem um centro cultural que nós revitalizamos. Esse espaço antigo aqui, que vocês podem olhar também, nós estamos revitalizando nesse novo convênio, que é o Casa das Mulheres Cardiwell. E esse artesanato tem difundido o mundo todo, tem percorrido com as peças de artesanato Cardiwell, os países europeus, nos Estados Unidos. Aqui tem uma parceria muito grande da antropóloga doutora Viviane, da nossa Universidade Federal. E hoje nós assinamos aqui mais 640 mil, através da Fundação de Ciência e Tecnologia, para esse espaço, que dá treinamento, qualificação, melhorias na produção do artesanato Cardiwell, que é uma beleza. E a gente fica muito feliz de poder mostrar a vocês o que é a comunidade Cardiwell. A dança, a tradição, o acolhimento que eles fizeram com toda a nossa equipe nessa manhã aqui. Então eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Primeiro, uma beleza que é o trabalho das mulheres Cardiwells, e principalmente essa grande parceria. Entrega a escola, melhora a questão do convênio e principalmente o desenvolvimento social, e é o governo do Mato Grosso do Sul presente também nas comunidades indígenas do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul